Fez muito bem me ligar, Eugênio. Esta menina está precisando mesmo de um corretivo. Eu tentei falar com a Helene e com a Heloísa, mas só consegui falar com você, Hilda. E então, doutor Alfredo, tem alguma salvação para esta criatura aí? Tem. O problema é que ela não deveria beber tanto assim. Acabou de sair de uma cirurgia de grande porte. Correu risco de vida. Deveria era ter morrido isso sim. Psss! Cala a boca. Há algum cuidado especial, doutor? Não podemos esquecer que ela sofreu uma pancada muito violenta. Além de perder o baço, teve uma contusão hepática. O fígado está se regenerando ainda. Pancada. Pancada está sofrendo o meu coração. Calada, Estela, calada. Em termos práticos, o que é necessário? Bem, o ideal seria que ela passasse um tempo sem beber, não é? Assim mais ou menos quanto tempo? Quanto mais tempo, melhor. Doutor, eu tenho uma festa. Eu tenho uma festa maravilhosa, doutor, que eu estou fazendo para afogar as minhas mágoas. E eu afogo as minhas mágoas bebendo champanhe, muito champanhe, doutor. Bem, ela já está medicada, né? Agora é com vocês. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Eugênio, acompanhe ele e acerta tudo com ele, tá? Obrigada, doutor. Cuide-se, hein? Olha o que eu digo, hein? Muito obrigada. Passe bem. Igualmente. Passe bem. Ouviu, não ouviu? Nada de festas por enquanto e nada de bebidas, Estela. Ô, Hilda, a festa está marcada, não tem como cancelar. Ah, mas é claro que tem. E vamos começar a fazer isso agora mesmo. Eugênio, vem aqui. Hilda, eu não vou cancelar essa festa. Ah, vai. Eugênio, traz a lista dos convidados e os telefones de todos os colunistas. Vamos cancelar a festa. Eugênio, não se mova. Você está proibido de cancelar essa festa. Eugênio, faça o que eu estou mandando. Cancela. Não cancela. Cancela. Não, cancela. Cancela. Ai, ai. E aproveita, traz uma injeção contra a raiva e aplica nessa criatura louca. Ai, está doendo, doeu. Está uma noite tão linda. Não mais com você. Fica comigo mais um pouco. Fico, mas vamos entrar? Minha mãe sempre diz pra eu não namorar na rua, de noite, dentro de carro. Miha mãe sempre diz pra eu não namorar para eu não namorar na rua. Você já viajou o mundo todo, né? Não, falta muito ainda. Eu conheço alguns lugares por causa das competições e algumas viagens que eu fiz com os meus pais. Sabe como é, filho único, né? Na verdade, viajei mais com o meu pai. Ele adora teatro, exposições, grandes shows. O que foi? As somas muito diferentes. Você acha isso muito importante? Os outros acham muito importante. Sua mãe deve achar. Esquece minha mãe. Não beijo. Beijo não se pede. Se rouba. Você é assim, sonha pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer. Até que não dei em peito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz com a vida. Querendo acordar todo mundo. Se minha mãe pegar a gente aqui agora, eu não quero nem pensar. Então vamos aproveitar que ela tá dormindo. E a gente dança, e a gente não se cansa, de ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho.